Carpete Express, é correr pra cá porque tapete, sisal, tem oriental, tem turco, belga, egípcio, o que você quiser, a variedade muito grande. Exatamente, feito à mão, olha que coisa linda, os desenhos Nepal, várias medidas, apenas 4 parcelas de 42,50, é imperdível. Muito legal, agora quem quer pele, tem os tapetes de pele que fazem um maior sucesso o ano inteiro, várias cores pra você escolher, preço é campeão. Natural, preço imbatível, venha conferir aqui na Carpete Express, um mais bonito que o outro. Então vem pra cá, porque olha, preço sem surpresa é aqui na Carpete Express, peça sempre um orçamentista, porque aí você não tem surpresa no preço final, correto? Exatamente, solicite o consultor técnico na sua residência sem compromisso e confira o preço final para não ter surpresa. Carpete Bandeirantes, acima de 40 metros quadrados, estamos ganhando um aspirador Electrolux. Aspirador de pó pra melhor limpeza do seu carpete, sofá, carro, o que você quiser, tá legal. Então vamos lá, olha, porque tem Duraflor, várias cores e padrões, tudo completo com acessórios originais. E o Durawall, que eu quero que você venha conhecer, lá no fundão, tá lindo, tá fazendo um maior sucesso, correto? Exatamente, seis cores pra melhor atender, pra deixar sua casa maravilhosa. Rua dos americanos, 185 e 3879? 5177, 3879 e 5177. É preço de fábrica direto para o consumidor. Carpete Express. Aqui tem.